E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Logadê. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Logadê, rapaziada. Espero que você entenda de verdade. Isso aqui é um novo formato. Eu vou reagir a várias batalhas aqui junto com vocês. Separei batalhas insanas, rapaziada. Bora lá reagir junto. Bora, 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 bora. Agora que eu tô fazendo hora demais, deixa eu regular aqui. E deixa o like, hein? Não esqueça. Bora. Rimas e 3, 2, 1, yaaah. Mas se vim rimar comigo e você vim que eu tá com a sorte, cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Prado começou bem, mano. Rimas e 3, 2, 1, yaaah. Calma, 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 calma. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão. Você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de boca. Passou, mano. Agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Você que não, falou até do mu que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também. Tá ligado, nega, agora é o gato bem. Só que sem maldade, cê não representa essa cultura. Satisfação quadro, ele é do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Montes demais, mano. Breno se amassou ali na batalha. É, a minha rima é habituada. E por esse motivo eu sempre tô na quebrada. Eu sempre trouxe a rima mais vistosa. O clube pira é do tipo que assassinos botam cor de rosa. Vamos lá, você sabe que eu vou te batendo. Vem comigo, seu bicho é completo, eu tô desenvolvendo. Cê não entendeu, cê não se esqueça. Agora vem sentido, cê é vermelho e volta o mundo nasce em cabeça. E a rima que ele mandou no round passado. Então tô com o lugar agora com seu aliado. Eu não sou o fanglory, porque eu tenho um motivo. Eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. Uau! Ah! Monstro demais Massa, mano Isso é louco Monstro, monstro Uma criança tem 105 nível intelectual mesmo Não, não liga intelectual Eu olho pra criança ao nível espiritual Porque eu vejo ele sentado no asfalto E amanhã aquele mano se amassando aqui no pau Pode ser? Boa, boa Massa Massa, mano Fatalista do JP, né? Monstro demais, mano Monstro demais Vamos lá, vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Mas, Vimó, este é nacional saia fora dessa bola Pode ficar de fora se isso for tua escolha Político, agora eu não limito Ele se ferrou em você Por isso que travou até no grito Não aprovou no grito Ele gritou e ele fez bonito Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira Veja aí, Guarulhos, ou aqui madureira Não, 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 não. Mas isso foi pretexto, cês sabem que minha rima é TED, porque eu no mic é agulha de crochê no TED crespo. Agulha de crochê no TED crespo, entendo que tudo que eu faço é tão grotesco. Eu me enquadrei dentro desse contexto, seu sangue tá vermelho, é o símbolo do Bradesco. Cada vez não arrombado, cês tem quatro a prova que cê é quadrado. Por isso que eu não caibo no seu patrão, expansivo demais pra caber na sua limitação. Como você é expansivo, quadrado igual aquele gol que na quebra eu dirijo. Cê não entendeu? Realmente sou quadrado. Você é Bob Esponja, vai sair todo furado. Só que eu rimo com capricho. Igual que a bota disse, o rap é compromisso. A sua rima é manja, falou que eu sou Bob Esponja. O seu pistão é Platão, vem do borde de lixo. Por isso eu trago amores. Maçom, mano, Black D é maçom. A bora de atapé. Dois, um, rima. Eu não me engano, Langton, porque não é paixão em computadores. Mas desse motivo, mano, eu trago atores. Quem vem por vaias e por amores, eu vim do borde de lixo e vou para o jardim da Folha. Amassou, mano. JP mandou uma resposta lendária. JP amassou, mano. Monstro. E eu espero que esse zono seja eterno. Tá no jardim das flores, cê trobou com o capeta. Foi do jardim do Eden para o quinto dos infernos. Pode bater de frente que nada, você é ruim. Até porque eu te bato, leve estimado, sem ter certo estudo. Você falou que ia me bater. Tudo bem, mano, é sem enquete. Tô vendo que você tá cantão. Vai apanhar para a SmartFest. Essa aqui é a fita. Essa aqui é a fita. E por isso que quando você amada, Tô na mesma mão, não sei se irrita. E tô aqui nem o Dereck. Mas sabe que agora eu mando no ar trepado. Mas eu tô com esse futebol de pepe. Eu tô com o trepo de fada. Ah, eu tô com o trepo de fada. Eu tô com o trepo de fada que flipando, mano, a rima do peste. Até porque na minha frente tem cara eu nunca parecia isso. Bate na mão, não mate, eu faz a rima propensa. Já que já perdeu tudo, eu falo rap e perdi a batalha, não faz perente. Oh, não é praga de ponte. Ah, sabe que até eu não pente. Uma, louca, duas, louca. Vão matar esse oponente. Porque eu não mando, é por isso que agora eu sou inteligente. Já tapei a fina voz e seis a fina lá na frente. Bora, bora. Um, rima. Várias rimas, de várias cores, vários sabores. Por isso isso que eu faço. O que eu faço com amor? No beat de Detroit, eu não sou um dominador. Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai. Um, senhor, um, dois, tuzão, o que há. Já que faz, mas sei que não faz, não. Por isso uma da rima foda é o meu novo hábito. Vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado. Não, você entendeu que é a esperança. Você nunca perdi, você sabe, eu tô nessa dança. Porque a minha alma é de criança. Você se fodeu, eu tô na aldeia. Hoje o velho é que me canta. Boa. Boa. Só bora, só bora. Rima. Brems amassou nessa, mano. Da hora, da hora. 2, 3, 2, 1, rimas. Boa. Dada, dada. Boa, mano. Nessa situação, você é um vacilão. Então você tá entendendo a parada. Black do Mr. Satan, se eu mate em pool, você não é nada. Manero, 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 manero. Rapaziada, é o seguinte. Essas aqui foram as melhores batalhas, os melhores cibas. Os melhores flows viciantes. E eu sei que você gostou muito de assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, Top 10, MC, deixa nos comentários sugestões de batalhas, rapaziada. Todo dia vai ter vídeo aqui. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado de verdade. Espero que você entenda também que eu tive que mudar todo o formato aqui do canal. Então todos os vídeos serão de reação, reagindo a várias batalhas junto com vocês, rapaziada. Não será mais apenas o copilado, entendeu? Então tem que ser a reação, porque o YouTube mudou as regras. Então tem que seguir as regras. É isso. Espero que você entenda de verdade. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis.